Boa tarde, sim, eu tenho um bom jogo, uma boa equipa para fazer um bom jogo, e é um jogo muito importante para nós, para não criar passos de fase, não criar longe o mais possível, e tudo depende de nós, e nos está preparado bem para o jogo, e nos está tudo focado nesse jogo, e vamos tentar fazer o melhor. Guilherme, o único jogador que a Cabe-Vardiança também deixou esperança nele nesse cano, e o Boa prova é isso com um toque, com um golo de belo efeito frente a Camarões. Guilherme, não tem nesse jogo contra o Camarões, ou contra o Senegal? Sim, não se prepara mentalmente, e se está focado em cima do Flávio, e a equipa se está ajudando, e não se está forte como uma equipa, e está tentando ter tudo para o nosso povo caverdeano, e se Deus quiser, estou na fase, e com a ajuda de todos nós, e apoio do Cabo Verde, não estou conseguindo. E explicando, para terminar, o que passou para a cabeça quando você viu aquele passo de Cani, no momento, para decidir definir o jogo, o que ele fará? Pô, que ele é um segundo, que ele é no momento de jogo, e foi um jogador único, e estou muito feliz por isso, e claro, é bonito, mas foi importante para nós, Cabo Verde, e isso que importa. Sim, nós estamos muito motivados, nós tivemos alguns bons jogos, estamos preparando agora para o jogo contra o Senegal, vai ser um bom jogo, ambos bons equipamentos, eles são bons, devemos respeitar, mas, claro, nós estamos aqui para qualificar para o próximo round, e estamos focados, e estamos preparando para isso, e esse é o nosso objetivo. O jogo contra o Cameroon, o país, isso dá para você e seus colegas confiança? Sim, sim, como eu disse, nós estamos bem preparados, nossa equipe está bem, estamos sentindo bem, todos estão voltando, e estamos preparando para esse jogo, então o foco é no domingo, para ir lá e qualificar para o próximo round, e esse é o nosso objetivo principal, e nós estamos preparando bem, estamos preparando bem. Ok, última pergunta. Eu acho que no torneio foi muitas surpresas, como o que aconteceu para o Algeria, talvez isso dê você mais emocionante, mais performance para fazer isso contra um dos favoritos? Sim, isso significa também que não há mais favoritos, todos os equipamentos são bons, todos os equipamentos são fortes, então todo mundo tem que se concentrar em si mesmo, todos os equipamentos, porque, como você disse, Algeria está fora, muitos equipamentos, ninguém pode dizer que há um favorito, agora é um jogo de 90 minutos, talvez mais mais ainda mais, todo mundo tem que fazer seu trabalho, e nós estamos lá para qualificar para o próximo round. Sim, vamos dizer que esse match nul nos deu mais confiança, porque depois da defesa do Burkina Faso, nós estamos um pouco dentro, então o fato de ter feito um bom contra uma grande equipe e mostrar que poderíamos ter contra eles, isso nos deu confiança para os jogos que chegam. Nós sabemos que o Sénégal não estava no melhor nível durante os três jogos, como você vai gerar esse jogo? Sim, claro que os três primeiros jogos não foram no melhor de sua forma, mas é claro que isso vai ser um jogo direto, uma equipe direto, então eu acho que isso será uma outra equipe do Sénégal, e mesmo que eles não foram em forma, eu acho que esse match, eles vão mostrar o que vale realmente. Obrigado. Julio, para termina e depois para Capo Verde, nós sabemos que tem um jogo contra o Sénégal, o senhor não sabe, o Sénégal é de que as equipas estão bem posicionadas no ranking da FIFA, mas diz de alguma forma que você tem uma boa confiança de nossa seleção, que creva o mais longe possível nesse campeonato africano das noções. Não, claro que o Sénégal faz parte da melhor nação na África, mas o que nós estamos confiados, nós sabemos que todos juntos não podem fazer grande trabalho, nós estamos preparados todos os dias, para não estarmos prontos para aquele jogo, para não poder ganhar, para não poder ir mais longe do possível. Julio esteve em destaque naquele primeiro jogo com o golo frente à Etiópia, e Julio não está bem no tempo frente ao Sénégal? Eu também estou contente para fazer o primeiro golo, depois no segundo golo, não tem uma boa situação aqui no campo no fundo, mas muita espera naquele jogo ali, toda aquela situação que ainda tem no campo lá dentro. E Julio é de aqueles poucos jogadores da seleção de Cabo Verde que já tem três presenças na campeonato africano das nações. Sim, claro, não tem chance de estar ali três vezes. Não faz um bom primeiro golo, no segundo nunca passa a primeira fase, mas dez vezes não passa aquele segundo. Nuta espera, não está mais longe do que aquele primeiro golo. E de que forma o Nuta pode pegar o Sénégal desprevenido com o nosso qualirar que não tem? Não, o Sénégal é uma boa equipe, se ataca bem, tem equipe que defende bem, se não defende bem, não pode contra-ataque e fazer a situação para fazer o gol. Tchau. 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 Tchau.